Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Simples com Leila Araújo. E vamos falar sobre o quê? Vamos falar de uma semana de uso dos lançamentos da L'Oreal. Sim, será um vídeo de primeiras impressões e resenha. Vou usá-los durante uma semana, tanto dia quanto noite, e daqui uma semana eu termino de gravar esse vídeo pra falar pra vocês o que que eu achei desses dois produtos. Ambos têm ácido hialurônico, o diurno tem FPS fator 20, o que é maravilhoso para nós mulheres, né, que amamos proteção, principalmente pra quem tem melasma. Então, será uma semana de uso. Daqui uma semana eu retorno pra dizer como que foi a saga de uma semana. Ai, tentando usar só dois produtos. Roda a vinheta. Oi, gente linda, tudo bem? Ó, hoje é segunda-feira à noite. Não, não é sobre vocês vim que eu vou falar. Tem dois produtos que eu estou testando desde quinta-feira de 17. E quinta-feira sai no canal Vida Simples com Leila Araújo a resenha desses dois produtos, beleza? Eu vou mostrar aqui pra vocês noturno, né, porque daí vocês vão estar assistindo o vídeo e vocês vão saber. Estou falando sobre esse produto aqui da Revitalift, da hidratação. A L'Oreal acabou de lançar com ácido hialurônico, tanto diurno quanto noturno. Então, durante essa semana, desde o dia 17, hoje é segunda-feira, nem sei o que dia é hoje. Eu sou meio perdida no tempo. Ele lançou esses dois produtos. O do diurno tem a TPS 20, que eu acho muito bom. E ambos têm ácido hialurônico, o que é excelente que mantém a hidratação no rosto da gente, né? A textura desse da noite é assim, ó, a coazinha, tá vendo? É branquinha. E ele não arde no rosto, embora seja noturno. Eu passo aqui na palca, como eu tive que paralisar tudo, né? Passo na área dos olhos também. E ele não arde, o que eu acho muito bom. Gente, nunca esqueça de hidratar os lados, viu? Nunca esqueça. O lábio também envelhece. O lábio denuncia a idade da gente. O pescoço também. E você tem que trazer aqui, ó, pro pescoço. É assim que faz. Assim você vai drenando. A gente tem linfos aqui, ó, espacinhos de linfos. Você vai drenando o pescoço. Aproveitando que o produto vai estar aqui, né, penetrando na pele, eu vou ensinar pra vocês uma massagem. A gente tem a tendência, né, com o passar dos anos, de ficando com essa cavidade aqui funda, né? Chama bigode chinês. Tem uma massagem que a gente faz que é assim, ó. Termina aqui no pé da orelha, tá vendo? Atrás da orelha, ó. Pega as mãos assim. Aí vem, ó. Ó, o dedo assim, ó. Além de drenar, você vai afinando essa parte aqui do rosto e vai melhorando o seu bigode chinês aqui na região da boca. Tem gente que tem bem vincado essa parte. Então, eu sempre faço com os cremes noturnos, porque é a hora que a gente tem mais tempo, né? Pela manhã não dá muito tempo. E você faça assim, no mínimo, faça com as duas mãos mesmo, tá? Vai drenando, porque a gente tem drenando, é linfos aqui também, que drenam. E aí, depois que você fizer, tipo, umas 20 vezes, faz um, vai, faz até 20, gente, tá? Tem tempo, é a noite. Faz aqui, ó, e termina aqui em cima, ó. A gente tem que jogar tudo pra cima, porque a lei da gravidade é jogar pra baixo, tá? Vem aqui, percebeu, ó? Dois dedos e drena, termina aqui em cima, ó, pra você levantar, inclusive, e não ter sinais aqui, ó, que é o que eu não tenho, percebeu? Eu não tenho, minha gente. Queiram que tenha ruga? Não tenho. Que alegria. Então, essa massagem aí, ó, foi de brinde pra vocês ensinando, tá bom? Ó, pega aqui bem, que a gente tem um ossinho aqui, que é o ossinho do bigode chinês e joga lá pra cima. Será que é por isso que as pessoas acham que eu sou japonesa? Porque eu tenho o rosto bem lembra? Alinhadinho aqui. Pode ser, né? Essas massagens de anos que eu faço. Esse cuidado facial meu, gente, eu faço desde os, acho que dos 18 anos, mas que eu comecei a levar a sério mesmo, comecei já a usar produto anti-sinais, que é a partir dos 25. Mas com 18 anos, eu já levava bem a sério essa questão facial. Aí você drena, aí se quiser massagear aqui, tem gente que tem facilidade pra quegar vinco aqui, né? Eu não tenho. E pra baixo e pra baixo, né, minha gente? Porque se você jogar pra cima, você vai formar uma papa maior. Eu tenho tendência a papa, minha família inteira tem uma papa maior aqui. Também eu tô fora do peso, né? Tô corbinha. Então é isso. Viu como o melasma tá clareando? Eu gostei bastante desse creme com ácido alurônico, porque inclusive eu acho que tá dando uma clareada no melasma. Uma vez que agora no verão a gente não pode, né, optar por ácidos muito fortes, porque senão a gente corre risco de queimar o rosto. Agora no verão é hidratação mesmo e proteção, tá bom? Grande beijo, minha gente. Até a próxima. Oi, gente linda, tudo bem? Esqueci, passei batom primeiro. Lembra que eu tô fazendo o teste daquele produto que é de uma semana usando só duas únicas coisas? Eu vou mostrar pra vocês como dá. Eu tô descabelada, né? Que eu acabei de tomar banho e já ia começar a fazer a rotina matinal e ia esquecer de mostrar pra vocês. Esse lindinho aqui, ó. Tô falando dele, que é o lançamento. Ele tem FPS, fator vinte e quando a gente passa no rosto, a sensação que dá, ó, é que realmente é um protetor, mas ele tem ácido alurônico e ele ultra protege. O que eu tenho gostado nele é que com os hidratantes normais, com uns, né, que a gente tem o hábito de usar, se a gente passa muito aqui no entorno do olho, quando tem protetor, ele fica ardendo e com esse isso não acontece. Porque eu gosto de hidratar todo o rosto, sabe, gente? E com ele isso não acontece, ele não arde o meu olho. Então, mesmo tendo FPS vinte, ele não arde o olho. É incrível. Eu estou amando, porque eu amo tudo que tem ácido alurônico, né? Porque o ácido alurônico, a propriedade dele é segurar a hidratação na pele, no cabelo, onde é colocado. Então, ó, passei, vocês viram que eu passei na pálpebra, passei embaixo, não arde o olho. Isso é incrível. Isso é muito benéfico pra gente, tá? Que precisa de proteger a pele, quem tem melasma. Agora, vai soltar esse cabelo aqui, né, minha gente? Começa a tomar banho. Olha. Agora eu estou dormindo com uma pedrita. Olha como o cabelo fica lindo. Eu durmo que nem a pedrita agora. Eu prendo o cabelo aqui em cima. Já fica aí a dica pra quem tem pouco cabelo. Eu tenho pouquíssimo cabelo. Quem me acompanha sabe. Olha que cabelo show de bola. Agora eu vou aqui continuar minha make, mas a resenha só vai sair na quinta-feira e hoje é terça. Então, eu falo mais pra vocês. Eu preciso falar mais um pouquinho da noite antes de resenhar, tá bom? Por hoje é só. Hoje vamos falar de dois produtos que eu parei uma semana com toda a minha linha skincare pra testar. Pra testar pra você, mulher, que não tem muito tempo de usar muitas coisas pra testar pra você, que de repente não tem disciplina de usar diversos produtos. Então, eu parei uma semana com toda a minha linha skincare, que eu gosto de usar mais uma coisa. E durante essa semana eu usei dois únicos produtos de hidratação. Um noturno e um diurno. Vou contar pra vocês. A começar pela embalagem. É uma reformulação. Esse produto, ele já existia no mercado. Inclusive, o Prime que eu uso é desse Revitalift. Ele tem o Prime, ele tem o creme pra área dos olhos e ele tem agora esse noturno reformulado. Esse noturno, ele tem ácido alurônico. E o que que ele promete? Hidratação na pele intensamente por 24 horas e preencher as linhas de expressões. Só que aqui fala que na primeira vez você já vai ter a sensação de pele macia e hidratada. Mas o resultado final, mulher, você só vai ver na sua pele ao final de oito semanas. No curso de oito semanas. E eu usei apenas uma semana pra vir aqui falar pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês como é a aparência desse creme, ó. É uma aparência leitosinha. Não, estourou no flash, ó. Ó, tá vendo? Uma aparência leitosinha. Mas realmente, olha, ultra hidratante. Na primeira passada no rosto, você já sente que hidratou. A fragância, a fragância é bem suave. Você coloca uma quantidadezinha de nada. É de louça. Gente, a embalagem, eles capricharam. É incrível. O Revitalift Prime que eu tenho é de bisnaga, é plástico. Mas eles investiram nessa embalagem. Eu não conhecia a embalagem antiga. Não sei se era assim. Mas realmente veio com uma proposta mais hidratante. Realmente entregou essa hidratação. Eu senti minha pele hidratada. Ao lavar o rosto pela manhã, eu sentia que a pele ainda estava hidratada. Então, é um produto que prometeu e entregou. Então, você aí que tá procurando um único produto pra você cuidar da sua pele. Que tenha custo-benefício. Que vá te entregar o que você precisa. Que não é uma pessoa viciada por creme como eu. Que tenho vários. Esse aqui é um que eu super indico. Ele custou aqui na cidade onde eu moro, R$54,90. A embalagem é linda. O produto é lindo. Entrega o que promete. Então, aprovado. O Revitalift noturno com ácido hialurônico. Agora, vamos falar do diurno. O diurno, ele tem uma coisa que é maravilhosa. Que eu amei nesse produto. Inclusive, o noturno, eu tenho muita coisa mais pra usar à noite do que pra usar durante o dia. Porque, como vocês sabem, eu tenho melasma. Então, à noite, eu uso produtos que têm mais ácidos. Produtos específicos pra pele com melasma. E aquele é um produto que... Esse Revitalift noturno, que é pra qualquer ser humano usar e ter uma pele jovem. Então, é um produto que eu vou usar, vai estar no meu skincare, mas não vai estar toda noite, porque tem outras coisas que eu gosto de usar. Mas você, como eu já falei, que não é disciplinado, ou que não tem paciência, ou que não quer investir em muitos produtos, que é o único produto pra resolver a tua vida, é aquele ali. Revitalift noturno com ácido hialurônico. Agora, eu vou falar do diurno. O diurno, ele vem com uma proposta de FPS 20 na fórmula. Olha que incrível. E ele também fala, né, da hidratação por 24 horas e do preenchimento das linhas de expressão. O que que faz isso? É o pró-ácido hialurônico, porque ele vai hidratando, então vai preenchendo a pele. Porque o papel do ácido hialurônico é manter a água, é manter o líquido na pele, é manter a pele hidratada. Esse é o papel do ácido hialurônico. A pele, no cabelo, né? E aí, esse daqui fala que no primeiro dia, você vai ter uma pele macia, tonificada, com a sensação de hidratação profunda. Foi verdade. Eu passei pela manhã, falei, uau! Negócio é bom, hidrata. E aí, fala aqui de duas, a partir de duas semanas e a partir de oito semanas. Como eu usei só uma semana, eu vou entregar pra vocês o que eu usei só uma semana. É um produto, sim, que vai estar na minha linha em skincare diurna. Por quê? Porque durante o dia eu procuro proteção, mais proteção, mais proteção. Então, eu vou vir com ele, que já tem FPS 20. Depois eu vou vir com outro protetor, aí venho com uma base que tem protetor, depois venho com um protetor com cor por cima e depois eu ponho um pó com protetor. Pense o que a pessoa protege a pele. Tudo isso é medo do melasma, porque melasma ninguém merece. Então, gente, também aprovado. Eu vou mostrar pra vocês aqui a textura dele. O valor dele aqui na cidade também foi R$54,90. Também nessa embalagem de louça, olha, que eu achei linda, chiquérrima. Ambos contêm, deixa eu ver quantos gramas, 49 gramas. Ó, esse daqui, é que estoura aí na luz, não dá pra você ver. Por ter o FPS 20, ele tem mais uma cor de protetor mesmo, tá vendo? Não é tão aquoso quanto aquele, a cor de aguinha. Ó, mas ele entrega uma hidratação muito boa. E o que eu achei maravilhoso, tanto no diurno quanto no noturno, é que como eu parei de usar todas as outras coisas e usei só eles, eu passei na região dos olhos também. Que embora depois eu tenha visto na farmácia, eu comprei numa perfumaria, eu não vi o que tinha pra área dos olhos. E na farmácia tinha pra área dos olhos. Mas você que quer ter dois únicos produtos pra tratar, mais o protetor, porque você vai usar esse daqui com proteção. Mas eu sugiro que use mais um protetor, porque o sol anda muito quente, né minha gente? Então assim, passei ele, passei na área dos olhos, porque normalmente o produto que tem protetor, tem a tendência de arder os olhos da gente, né? Ele não arde. E olha que eu sou ultra sensível. Olha a hidratação. Olha, uma pele hidratada, outra não. Dá pra ver a diferença? Da luminosidade? Olha, olha, hidratada. Olha o viço, entrega o viço na hora, desidratada. Entrega o viço na hora da hidratação. Então assim, são produtos que vão estar na minha linha em skincare. O diurno, todos os dias. O noturno, eu tenho algumas outras coisas pra acabar, então eu vou revezar o uso. Uma vez que eu gosto de produtos com ácidos mais fortes, por conta do melasma, né? Do tratamento do melasma. Mas é um produto que vai estar sim. E caso eu tenha que viajar, se eu tiver que escolher dois únicos produtos pra levar, com certeza L'Oreal. Gente, eu amo L'Oreal, está super aprovado. Eu amei essa proposta nova que eles trouxeram. Amei a embalagem, amei a fragrância do produto. E amei principalmente o que o produto promete e entrega. Então, aprovado. Pode investir. Tá bom? Por hoje é só. Se você ainda não é inscrito nesse canal, mas gosta de saber sobre cuidados faciais, sobre cuidados capilar, porque é pra ajudar, né? A pessoa tem grandes... A questão é o que trata. Pois, né? Tem vídeos aí que falam. Então você que gosta de cuidados faciais, que não são muito caros, que cabem no bolso. Eu dou receitas caseiras, eu faço com que você tenha um glamour sem ter que gastar muito. O que eu acho maravilhoso, né? Viu? Se inscreva no canal, compartilha esse vídeo com pelo menos duas pessoas aí que tá precisando de uma ajudinha lá no rosto, que tá com a pele precisando de um help. Olha, eu tenho uma pele de 44 anos, eu não tenho marcas de expressão, minha gente. Eu faço questão de falar isso porque eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho de olhar aqui do lado e não ver aqueles riscos. Então, hidrata a pele, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Por hoje é só. Grande beijo e tchau!